E olha, no bloco anterior eu adiantei para você algumas imagens daquele incêndio que destruiu um carro hoje pela manhã em uma das principais avenidas da Zona Norte de Arassatuba. A equipe do portal de notícias SBT Interior.com flagrou o momento exato do incidente. Dá uma olhada. A motorista do carro seguia por esta avenida quando percebeu as chamas. Ela chegou a pegar o extintor para tentar conter o incêndio, mas não conseguiu. As chamas se alastraram rapidamente. Um caminhão do corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar a situação cerca de 10 minutos depois. A via teve que ser parcialmente interditada durante os trabalhos, mas o trânsito não foi prejudicado, já que o movimento de veículos no momento era pequeno. A perícia também foi acionada e um laudo deve sair em até 30 dias para apontar o que pode ter causado fogo. Ninguém ficou ferido.